Pode ser que em algum momento as áreas do seu projeto, do seu programa de necessidades, estejam atreladas ao percentual total da obra construída. Por exemplo, um programa de um hospital, pode ser que ele exija que um percentual X da área do projeto seja dedicada à construção de leitos. E aí, como você faz para gerenciar isso hoje no seu sistema atual de trabalho? Com o Arquicad, isso é possível através das propriedades com expressões. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Lucas Bacelar. Esse é o nosso quarto vídeo da série de setorizações aqui do canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva clicando aqui embaixo e também ative as notificações clicando nesse sininho para você receber os próximos vídeos, as novas séries que a gente for publicar aqui no canal. Aproveite também para deixar o seu comentário. Quero saber o que você está achando dessa série, se você já está acompanhando há um bom tempo e o que você achou especificamente desse vídeo. Então, bora lá para a tela. Bom, para fazer essa legenda aqui, eu utilizei dois recursos, tá? O primeiro deles é uma propriedade com expressões, que calcula aqui a porcentagem referente à área total do meu projeto. Ou seja, quando eu olho aqui para essa legenda, eu vejo aqui 47,17%. Isso significa que a área íntima do meu projeto corresponde a 47% do total da área construída. A mesma coisa, a área social corresponde a 38% do total e a área de serviço a 14% do total. Isso aqui é um exemplo que pode ser muito útil para um projeto, por exemplo, de estudo de viabilidade, onde você tem um projeto muito maior, com mais áreas a serem analisadas. Você consegue fazer essa checagem aí de maneira muito interessante. Então, o primeiro passo é criar essa propriedade com expressões, que é um conteúdo um pouco mais complexo, mais avançado, tá? Bom, nessa aula, a gente vai focar, então, nessa propriedade com expressão que a gente criou para gerar esse cálculo. E na próxima aula, a gente vai fazer a parte gráfica dessa legenda. Então, para criar propriedade com expressão, primeiramente, a gente vai entrar aqui no menu opções, gestor de propriedades. Aqui no gestor de propriedades, você vai ter todas as propriedades aqui desse arquivo, né? Desse template que você estiver utilizando. No template padrão brasileiro, já tem várias propriedades criadas. Inclusive, já vai ter aqui, ó, um campo ou um grupo de propriedades chamado zonas. Esse grupo aqui já tem várias propriedades. E aqui a gente vai criar mais algumas para gerar esse cálculo, tá? A primeira propriedade que a gente vai criar é uma para informar a área total construída. Então, para isso, eu posso clicar aqui em novo. Então, você vai criar uma nova propriedade e o nome dessa propriedade eu vou chamar de área total. Posso clicar em OK. A minha propriedade foi criada. Então, facilmente, a gente cria uma nova propriedade. E aqui, você tem o tipo de dado dessa propriedade. Como se trata de uma área total, eu vou escolher o tipo de dado de área. E aqui você pode colocar um valor. Essa propriedade, você vai criar uma única vez, né? No seu template, você vai poder utilizar nos outros projetos também. Basta você atualizar aqui esse campo da propriedade da área total que você está calculando, tá? Como que eu vou pegar essa informação? Vou clicar em OK rapidamente. E você vai ver que a gente criou um mapa aqui antes, ó. Que já tinha a metragem quadrada total, que é de 143.31. Esse mapa está aqui também, né? É o mesmo mapinha que a gente utilizou na aula passada aí de como criar essa legenda de setorização a partir de um mapa de quantitativos do Arquicast. Então, 143.31 é a metragem quadrada. Eu vou voltar lá, então, para a minha propriedade, opções, gestor de propriedades. E aqui, eu vou colocar, então, 143.31. Então, essa é a metragem quadrada total. Agora, a gente vai clicar aqui em disponibilidade para classificações e vai escolher qual elemento pode receber essa propriedade. Então, eu clico em personalizado, editar. E aqui eu vou escrever, ó, zoneamento. Então, zoneamento, eu tenho aqui, ó, clico na caixinha e OK. Pronto, essa propriedade já está completa para ser utilizada. Agora, ela vai servir de base para o percentual da nossa área total. Então, é outra propriedade que a gente vai criar agora. Clico em novo. E agora, essa propriedade vai chamar percentual, área total. Clico em OK. E agora, o tipo de dado dessa propriedade vai ser geral, porque eu vou querer um texto. Eu vou querer que tenha tanto as informações ali da metragem quadrada, como também um texto com símbolo, né, de porcentagem. Então, por isso, eu vou escolher o tipo de dado geral, que é para receber um texto. E agora, aqui o valor, eu vou colocar expressão. Então, aqui eu vou poder fazer um cálculo, uma fórmula, que vai pegar as informações desse elemento, que no caso vão ser as zonas, né, a gente vai usar as zonas do projeto para gerar esse cálculo. Então, ele vai pegar informações dessa zona para gerar uma fórmula. Bom, então, qual é a fórmula que a gente vai utilizar nessa propriedade com expressão? A gente basta fazer uma regrinha de três simples, né? Então, eu tenho aqui a metragem quadrada total, é 100%, e depois a área da minha zona calculada vai ser x%, né, vai ser o valor da propriedade. Então, a gente faz aqui uma regrinha de três simples, e a gente vai chegar a essa fórmula aqui, ó. A área da zona, tá, que a gente tem aqui, vezes 100, dividido pela área total construída, né? Então, multiplica primeiro aqui por x, e depois passa dividindo, né? Então, a fórmulazinha simples aí, a área da zona, vezes 100, dividido por área construída, 143.31. Então, lá na propriedade, ó, ao invés da gente digitar 143.31, a gente vai digitar diretamente a... vai inserir a propriedade. Se você quiser, você pode até pegar essa fórmula, dar aqui um Ctrl C, e dar um Ctrl V aqui, ó, e você tem a base da sua fórmula. Só que aqui, ó, a área da zona, você tem que, na verdade, apagar isso aqui, e pegar a propriedade. Então, eu venho aqui, ó, propriedade, eu pego a ferramenta zona, pego aqui, ó, a área calculada, que eu quero adicionar. Então, tá, área calculada vezes 100, dividido por 143.31. Só que aqui, ao invés de dividir por esse número, eu vou apagar também, e vou inserir a minha propriedade que a gente criou. Então, eu venho aqui, ó, propriedades, zonas, e aqui, a área total, adicionar. Então, por isso que a gente criou uma propriedade aqui anterior. Por quê? Pra que num próximo projeto, você altere somente aqui a propriedade, não precise ficar alterando aqui a fórmula, que é um pouco mais complexo. Então, tá bom. Isso aqui já vai me gerar o cálculo da minha porcentagem referente àquela área. Só que aqui, tem uma questão. Eu pedi um tipo de dado de texto, e aqui tá me dando uma resposta de metragem quadrada, né, de número. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso inserir aqui uma função nessa propriedade com expressão pra transformar esse cálculo aqui em um texto comum. Então, pra isso, eu clico aqui na função, conversão de dado, e eu pego aqui, ó, converter para string. Então, ele vai converter o valor que eu tenho aqui para uma string, ou seja, para um texto. Seleciono isso, adicionar. Então, aqui ele vai jogar essa formulazinha aqui, onde eu tenho que colocar o valor que eu quero, e o número de decimais que eu quero manter nesse texto, a partir do cálculo. Então, ó, eu vou pegar tudo isso daqui, que é a fórmula que a gente criou antes, dá um ctrl x, e isso aqui vai ser o meu valor, que eu quero transformar em um texto, em um string. Ctrl V. E quantas casas decimais eu vou querer nesse texto? Só duas casas decimais. Então, eu apago tudo isso aqui, inclusive os colchetes, e coloco dois. Pode ver que ele já manteve aqui ok, né, a propriedade está certa. Então, já está tudo certinho aqui, já posso utilizar. Se eu clicar em ok, posso disponibilizar ela aqui também para zoneamento. Agora, imagine que você tem aí várias classificações que você está utilizando em uma outra propriedade, e você não quer ter que ficar entrando toda vez aqui, clicando nas caixinhas, você pode selecionar uma propriedade que seja semelhante à que você quer, capta os parâmetros da disponibilidade que ela tem, ou seja, nesse caso, só tem zoneamento. Clico lá no meu percentual, que é a outra propriedade que eu criei, e venho aqui e aplico essa propriedade, essa disponibilidade, né. Aqui foi simples, porque só tinha uma única disponibilidade, mas você vai ver que tem algumas propriedades que tem mais disponibilidades, então vale a pena você captar os parâmetros e aplicar. Então, só um parêntese aí na nossa aula. Então, a nossa propriedade está pronta também, posso clicar em ok. Para a gente testar, eu vou lá na minha planta de setorização, eu vou selecionar aqui uma zona qualquer, eu vou entrar aqui em opções, gestor de propriedade, e aqui, a gente vai selecionar a propriedade que a gente criou, entrar aqui no campo de definir valor, e aqui você vai ter um botãozinho de avaliar, porque você tem uma zona selecionada, um elemento selecionado. Se eu clicar em avaliar, você vai ver aqui que ele gerou aquele cálculo e está dando 11,16. Significa que esse quarto aqui corresponde a 11,16% da área total construída. Só que você pode ver que a informação aqui está apenas 11,16, não está dizendo ainda se é porcentagem, se não é. Como eu fiz lá na minha legenda, você vai ver que na minha legenda eu já quero que ela seja inserida com o símbolo de porcentagem também. Como que a gente pode fazer isso? A própria expressão já pode adicionar esse símbolo para a gente. Então, eu venho aqui em opções, gestor de propriedade, e agora a gente vai editar essa propriedade. Clicando duas vezes, a gente vai colocar um comando aqui que chama uma adição de texto, a gente vai agrupar dois textos diferentes. Esse aqui é o primeiro texto e o segundo texto vai ser o símbolo da porcentagem. Esse comando você vai encontrar aqui, clicando aqui no fx, você vai vir aqui em edição de texto e aqui você tem agrupar strings. Então, ele vai agrupar duas strings, ou seja, dois textos. Clico em adicionar, então está aqui com o cat e aqui está o comando. Então, o texto 1 vai ser o que? Exatamente esse texto que a gente já tem aqui. Então, pego tudo isso, ctrl x, vai ser o meu texto 1. Então, eu posso pegar tudo, inclusive as aspas, não preciso das aspas aqui nesse caso. Vou dar um delete aqui, ctrl v. Bom, o segundo texto, eu vou apagar aqui os colchetes, entre as aspas, eu vou colocar o símbolo que eu quero, que é a porcentagem. Então, está entre aspas, está ali o símbolo que eu quero. Posso apagar aqui o resto da minha propriedade e já está ok, o comando já foi aplicado corretamente. Ele já mostrou aqui tudo ok, sem nenhum problema. Então, ele está fazendo o que? Ele está juntando aquele texto do cálculo que a gente tinha mais o símbolo da porcentagem. Só isso. Clico em ok e ok novamente. podemos selecionar aqui a zona, opções, gestor de propriedade. Se a gente clicar em avaliar, você vai ver que agora já está 11,16%. Então, aqui a nossa propriedade está pronta para a gente utilizar depois a nossa próxima aula nessa legenda aqui de zonas. Bom, nessa aula, então, eu te ensinei como criar uma propriedade com expressões para calcular o percentual da área dos seus ambientes em relação à área total construída. Esse é um recurso que você pode utilizar para uma infinidade de coisas no Arquicad, não só para fazer esse cálculo que a gente fez, mas para fazer outras expressões também. Na nossa próxima aula dessa série, eu vou trazer a parte gráfica, como a gente vai aplicar essa propriedade com expressões dentro de uma zona e também como a gente faz essa legendinha final, como a gente fez essa daqui. agora lembrando que tudo isso que a gente faz a gente precisa fazer uma única vez. Você criou essa propriedade com expressões, ela dá um trabalho para você fazer, mas ela deve ficar salva no seu template para que você faça isso apenas uma única vez e possa utilizar em todos os seus projetos. Bom, então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, por favor, clique em gostei e coloque aqui nos comentários também. Fiquei curioso para saber se você realmente gostou e entendeu esse conteúdo um pouco mais complexo, um pouco mais avançado sobre propriedades com expressões. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.